Cuidado com ele Cuidado com ele Porque na Umbanda não vale dinheiro Resolveu ser crente pra roubar os irmãozinhos Não é fé que ele tem É simplesmente a febre do ouro Custa caro a palavra de Deus O pastor chega pobre e arruma tesouro Cuidado com ele Cuidado com ele Cuidado com ele É o diabo vivo em figura de jeito É o pastor Trump dele ganando você É, mas prestem bem atenção O erro do marcado que ele arruma Seu critério maior é falar mal da macumba E dizendo que a ela também pertenceu Sim, mas só não for em frente Porque o que a chefe do terreiro é Vera Ele não aceitou o jogo sujo da fera Que vive afim só de arrumação E ele também não explica O porquê da mudança da água pro vinho Só porque na Umbanda não vale dinheiro Resolveu ser crente pra roubar os irmãozinhos E não é fé que ele tem É simplesmente a febre do ouro Custa caro a palavra de Deus O pastor chega caído e arruma tesouro Veja só Não é fé que ele tem É simplesmente a febre do ouro Custa caro a palavra de Deus O pastor chega pobre e arruma tesouro E cuidado com ele Cuidado com ele Se quer me gravar, tá bancando descendo Pra o diabo viver, figura de gente É o pastor pra viver, enganando em você Faz cuidado com ele Cuidado com ele Se quer me gravar, tá bancando descendo Pra o diabo viver, figura de gente É o pastor pra viver, enganando em você É o 171 oficializado O senhor não pode meter ele na traga Levou até Jesus Cristo pra grô Tremendo canal Cuidado com ele Se quer me gravar, tá bancando descendo Pra o diabo viver, figura de gente É o pastor pra viver, enganando em você Muito, muito